Então tá, né? Bora pra Goiás, rapaziada, porque hoje tem mais um DVD. Estamos saindo aqui de São Paulo. Acabamos de gravar um. Mais 21 faixa agora. Uma hora vira a chavinha. Vira a chave. Novo trampo. A gente se vê no aeroporto. Fechou? Que nóis, paulete. E aí, gurizada? Eu sou o Xande Gomes e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E aí, gurizada? Eu sou o Nilton Fonseca. É, gurizada. Chegamos aqui, ó. No aeroporto de Congonhas. Ô, fala, paulete. Você jogou um diamante? É, ué. Voando todo dia? Onde? Vou ter que jogar um carachá aqui? Diamante? É, ué. Falou isso lá pra ele? É. Falou isso, né, gente? Falou. Passou essa vergonha no nosso emprego, não? Passou? Não, não, não. É, gurizada. E aí, ó. Esses bobão na fila aí, ó. Deixa de nós desembolar isso aqui. A gente vai pra Goiânia. DVD do Thiago Carvalho. Acabamos de fazer o DVD do Michel Zellon. Vim aqui mostrar pra eles aqui, a tia aqui, ó. Do café. Em Congonhas, ó. Ficar na rua. Cleitê, você achou bom? Paulinho. Paulinho, achou bom o café da tia aqui no Congonhas? Dido, né? Nossa senhora. Bom, né, Nilton? Bom. 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 Todo mundo vem aqui, a gente vem aqui, passando Congonhas aqui. E come um pouquinho. Ó, vou mostrar pra vocês onde é que é. Qual é o teu diagnóstico para algumas horas pra nós chegarmos lá em Goiânia? Nota fora, atrás de nota fora. Vamos tirar um soninho, né? Será? É, gente. Então tá bom. Já estamos aqui no avião. Agora, bora. Agora, realmente, bora pra Goiânia. Chegando lá, eu mostro pra vocês. O Cleitão lá, ó, desembolou um hotel pra nós. Hotel top. O melhor do Goiás. Tá bom, agulizada. Siga, Paulinho. Agulizada pandanjeira. Cabeçudo. Tô rindo pra ele chorar, velho. Cabeçudo. É. Tá foda. Cabeçudo. Vamos dormir mais um pouco aqui, velho. Nossa senhora, mano. Tô muito quebrado. Paulete. Cabeçudo. Não, filho. Não insisto, não. Não? Câmera ridícula. Câmera ridícula. Gol bosta? Essa aí é. Gol bosta. Essa é uma gol bosta? Bora. Chegamos. Goiânia. Alô, Goiânia. Estamos na área. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gurizada. Chegamos no quarto do hotel. Olha que beleza. Paulete hoje é o meu colega de quarto. Paulete, só dá aquele salve. Salve. Bora, velho. Bora, migrão. Fechou. Aí, a baguncinha já tá aí. Uau, meu. Que loucura. Pensei muito. Já vamos no ensaio já. Fui. Pronto, gurizada. Chegamos no ensaio. Olha aí, ó. E o Paulete vai ficar lá dentro, lá, ó. Pra não encher o saco da gente. Olha aí, ó. Locamix, muito obrigado. Então tá, gurizada. É isso aí, ó. Estamos aqui no estúdio. Rapaziada, ó. Acima. Acima, moleque. O Guilherme tá montando o setup dele. É, montou o setup. Ó, não sou obrigado a esse rego aqui, ó. Tá dando esse rego pra mim no meu vídeo. Vai fazer isso. Vai fazer isso. Vai aparecer lá no vídeo o reguinho dele, viu, Niti? Depois de tudo isso, devolve a diágua. Veio com uma perna menos, viu? É. É. Mas tá comendo demais, viu? Porque eu tô gordinho. Ah, tô, né? Chega mais lento. Vai. Chama. Joga um pagodão da bairro. Não. Tanta gurizada. Seguimos por aqui. É. Jáime. Meu papai, tido. Nossa, tu tá saradão, cara. Olha. Como é que você foi de viagem, Jáime? Cara, eu sou o copilão do Marcão agora. Ah, metido. Marcão veio dirigindo? Vem. Nossa, jovem, Chetay. E aí, meu? Jovem Padawan. Como é que dá pra você, cara? Tá rolando um vlog. O chunho. O chunho, o homem mais sério que tem na giga é esse aí, ó. Porque esse que tá chegando também não vale nada. Esse aqui agora é meu braço direito e esquerdo, dois pés. Assessor. Você pega no Pipil também? Não. Pega assim. Tem que respeitar, porque agora eu tô ficando em hotel diferente. Você vem aqui. Mas o que é isso? Você tá dando um rala no Paulinho já na chegada? Não, se eu vir me abraçar, eu não vou nem enxergar ali. Nossa Senhora. E aí? E aí, Negrão? Olha, eu tô daqui a puta que era aqui dois dias, estamos juntos novamente, né? Novamente. Aonde? Cabaré, né? Cabarecha. É, curiosidade. Por aqui terminamos o ensaio, exatamente uma hora da tarde, uma e quinze, que já era, terminamos. O cara pensa numa canseira. Olha quem tá aqui. Cansado, Negrão. Nossa, mas minhas costas tão me matando. Tu esqueceu de que horas lá de Berlândia? Cinco e meia. Cinco e meia da manhã? Mais uma vez eu vou filmar o meu setup, que hoje quem me apoiou nesse ensaio foi a Locamix. Aqui, ó. Setezinho que eu ensaiei aí hoje. Top. Os meus parceiros aqui em Goiânia, a Locamix. O Jeep pra geral. Beleza? Dormimos, gurizada. Caímos, mas assim, ó. Botamos pra derreter no sono. Pô, é o seguinte, acordamos no suco, só temos que tomar um banho e agora estamos indo lá pra o ensaio geral. Olha o que que é onde é aqui. Aí, aperta aí, no meio do vermelho. Olha esses trens tecnológicos e demais. Olha o elevador tecnológico também, parecendo um Macintosh. O que? O elevador. Vai, a gente se vê lá, tá? Dá tchau, eu vou ali. É, gurizada, estamos aqui na passagem de som, chegamos, ó. Quem tá me atendendo mais uma vez em Goiânia, Locamix. Olha aqui quem que manda tudo, ó. Isso aí, eu sou vim aqui a Locamix. Mais uma vez essa parceria com meu irmão, hein? É nóis, estamos no filme. Coisa linda aí hoje, hein? Obrigado, mano. Ó, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que vocês botaram aqui pra mim, ó. Essas congas aqui eu já usei no DVD do Diego Vitor Hugo. É um par de paládia, timbal, bongo, bacurinhas, timbares e efeitos. Esse é o set que eu vou usar aqui pro DVD do Thiago Carvalho em Goiânia. Galera, vou mostrar um pouquinho a estrutura pra vocês, tá barulho, porque tá tudo montando aqui ainda, ó. Vai ser legal, vai ser grande pra caramba, ó. Se liga só o tamanho disso aqui, véi. Aqui nesse local foi gravado vários DVDs já, muita coisa. Ó a bateria, que top. E aí, Pauletti. Chama papita, ó que lindezinha, né, bro. Beleza? A gente vai falando, viu? Vou mostrando tudo pra vocês aqui, nessa passagem de som. É nóis. E como sempre, tem que ter participação dele, né? Ó, vai. Chama no groove. Ó o quê? A mão de alface, cara. Como é que tá sendo a experiência de ser percussionista por alguns instantes? Cara, muito bom, ó. Eu comecei assim com esse instrumento. Aí não dei muito certo. Tá, dá pra ver. Aí tô indo na guitarra, mas também não tô dando muito certo, né? É, gurizada. Como vocês viram aí, uns trechinhos. Só um pequeno trechinho aqui da passagem de som. Agora, já era. Hora só amanhã e pau na máquina. Agora a gente vai dar uma relaxada. Vamos sair pra jantar. Pra ver se recupera as energias, né? Porque, cara, tá cansativo. Mas tá gostoso pro caramba. Eu amo isso aqui que eu faço. Só agradecer mesmo. O homem lá de cima que vem abençoando. Enquanto isso, nós vamos metendo bala. Nós vamos metendo bala. Daqui a pouco eu vou lá dançar com o balé. Pá. Xiaomi. Vai, dança, Xiaomi. Dança. Chama. Chama. Joga, joga lá até o chão. Vai, Xiaomi. Vai, Xiaomi. Até o chão, Xiaomi. Baulete, tamo indo pra onde? Bora matar esse DVD ali agora. Mas esse, né? Graças a Deus. Já vamos, Michel, segunda. Quarta. Chegamos em Goiânia na terça, já ensaiando. Quarta hoje, Tiago Carvalho. Cês vão ver a estrutura lá, tá foda, hein? Tá foda, né? Isso. Nossa, grandão. Vamos ver o que que vai rolar. É, gurizada, já estamos fazendo um approach. Senta aqui, dá uma esperada, né? Gravando para aquele leão ali agora. Vamos arrumar aí. Tá montando aquele leão? Montando aquele leão. Vai lá, vai lá. Vai lá de leão. Deixa eu ver se dá conta. Uh, bichão, velho. Que que é isso? Praticamente, mano, Missão Impossível. Do Pedro Léo Magalhães. Olha aqui quem tá ali também, ó. Rui, Rui. Vem, Galô, velho. Aí, sobe. Aí, sim. Juaniti, canta em inglês aí, cara, alguma coisa. Pronto, gurizada, chegamos aqui no local. Olha que lugar massa, é um clube. Olha a turma toda aí, ó. A gente chegou mais cedo, porque a gente vai passar uma das músicas com uma das participações, que é o Hugo e o Guilherme, e nós vamos passar sem público. Eu não sei por que é esse formato, acho que eles não vão poder vir mais tarde. Aí nós vamos ter que meter bala. E aí chegamos agora. Aí, ó, só a turma. É, moleque! Manda um salve pra turma aqui. E um salve, gurizada! Bora gurizada, chegou a hora de começar essa beleza. Vai ser a primeira parte do DVD, vai ser, na verdade, uma das participações Hugo e Guilherme, como eu já tinha dito pra vocês, nós vamos gravar eles agora. Aí, ó, estamos no approach. Vamos começar. E aí? Bora? Bora. Já fiz muito vídeo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, o segundo trabalho é errado, né? Ué, gente, vamos começar aqui. Vamos ao bem, então. Bora ou não? Vamos lá. Bora, gurizada, vamos começar. Aqui é o clima. Valeu, mano, obrigado, viu? Bom jogo. É, gurizada, terminamos por aqui, viu? Agora é o seguinte, aguardamos o próximo trabalho, que eu vou falar com vocês lá no canal depois. E já foi, ó. Uuuuuh! Ui! Bom dia. Bom dia, Marcão. Dono do carro. E olha aí, beleza, Newton fazendo a carga. Papai dele ali cuidando dele. Nossa senhora, é impossível. Sai daqui, cara. Peraí, 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 escuta, escuta. Nossa. Eu mandei um eid lá no grupo, você viu? Não vi. Fala aí. Eu queria agradecer a todo mundo aí pela presença ontem no DVD. Foi muito legal. E por que você tem que falar baixinho assim? Agradece de novo, com voz de ônibus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E agradecer, eu usei a presença de todo mundo no DVD ontem. Bora, fala, Maria e a Gabriela. Eu estou aqui hoje com o Xande Gomes. Produtor, compositor, percusionista. E a Nãzinha? Nãzinha. Já foi Pandinha? Pandinha. Que mãe? Nãzinha. Tai, tai. Tai, tai? É, gurizada, então é o seguinte, terminamos o DVD ontem, era exatamente uma hora da manhã. Viemos para o hotel, agora de domingo estamos saindo aqui de Goiânia agora, exatamente oito horas em ponto. Quando eu chegar lá em casa, em Uberlândia, aí eu faço o chame do vídeo. Dá tchau. Tchau. Agora tchau da Nãzinha. Tchau, Nãzinha. Tchau. Nossa, que beleza. Olha o túmbalo lá. Marcão, queria ir em ti. Taca, Tex. Canta. É, gurizada, é o seguinte, por aqui a gente vai ficando, acabei de chegar em casa, depois de quatro horas e meia viajando, agora é meio dia e meia, sensacional, mais um DVD que a gente consegue entregar com excelência. E vamos para cima, que ainda vem muito mais por aí. Ficar só hoje, trocar a mala, trocar as roupas e cair no mundão de novo. Fechou? Então é nóis. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é importante e ajuda demais o canal. Fechou? Então é nóis. Vamos, 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 fui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.